Se inscreva no canal e ative o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Boa tarde pessoal, estamos aqui na unidade alta. Essa ducha aqui está apresentando vazamento. Está saindo água por esse benefício aqui, então está disparando o DR e se desligando, né? Então aí a gente vai ter que trocar aqui a ducha, que é blindada, e aí nós vamos ver como é que vai ficar a nova. Isso aqui é um aumentador de pressão, isso vai permanecer, só vamos trocar essa unidade aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos aqui substituir por esta aqui. O vendedor lá nos disse que ela tem a maior abertura de saída de água do mercado. A garantia também é de um ano e seis meses, que é superior às demais, né? E é dessa marca aí. Vamos estar substituindo aquela por essa aqui e vamos avaliar. Eu não conhecia ainda essa marca, não tinha visto. Mas parece ser muito boa e é blindada também. O preço dela aqui, na minha cidade em Recife, foi de R$ 289,90. Aí divide ainda em cinco vezes. Então foi a melhor opção que eu encontrei para a situação aqui do banheiro, né? Pela questão da necessidade de ter uma grande vazão de água, porque como se trata de último andar, a pressão é baixa, né? Então já tem um aparelho para aumentar a pressão e uma abertura maior. Isso vai ajudar muito. Essa peça, que vai ser a parte hidráulica, né? Que a gente encaixa, ela já vem com o redutor. E aí, no caso aqui, como é um andar alto e a gente quer aumentar a pressão, a gente vai tirar esse redutor. Está aqui marcado com esse papelzinho amarelo. E aqui é a explicação de como é feito o encaixe, né? Na unidade, né? Você está vendo aqui que tem uma peça. Essa peça, que é essa peça, a gente, depois de encaixar na unidade do chuveiro, a gente vai empurrar ela para baixo, que aqui vai prender e manter a pressão para não haver vazamento, né? Que é essa parte aqui que vai encostar justamente aqui. Justamente aqui. Encaixar aqui nessa parte, e aí a gente abaixa essa peça aqui, tá vendo? Fica com uma pressãozinha aqui. Embaixo. Fazer a instalação, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Dentro daquele saco, né, vem essa peça aqui, tá aqui, ó, que ela vai, é, vai ajudar a gente a rosquear na, no cano que sai da parede, certo? Isso aqui. Aqui vai ajudar a rosquear. E aí já botamos a peça, tá aqui, a gente, nessa parte aqui, a gente, que fica para trás, na tubulação do edifício, ela, você bota a fita ali da rosca, vem da rosca, e, e, enrosca essa peça aí, inclusive com a, aquela pecinha que ele, aquela ferramenta que ele já vem. E aí, é muito fácil, foi muito bom. Pronto, concluímos aqui a instalação. Aqui é a alfa de terra, toda a fiação conectada, né, deixa para fora porque a gente vai testar se está tudo funcionando. Foi muito fácil e rápido de fazer essa instalação. Então, eu gostei muito, eu aprovei a questão da facilidade, né, qualquer um, não precisa ser um profissional para fazer essa instalação. Os fios já vêm pré-cortados, né, menos o terra, que pode ser que em alguns lugares não tenha terra, então você não vai ter a dificuldade de ter que eliminar o terra, né, porque ele já vem todo capado. É só você cortar, prestar lá onde tiver, mas vamos fazer o teste agora, eu vou ligar. Aqui, ó, saindo bastante água, né, porque é, era uma dificuldade aqui nessa unidade porque ela fica no último andar do prédio. A gente tem que, a empresa da ducha, ela recomenda que você ligue sem, sem ligar o aquecedor da parte, né, tá. Então eu vou agora, virar, para sair a gente vendo. Aqui, ó, tá, coloquei no máximo, e tá, tô aqui, ó, tá aquecendo, aquecendo a água. Aqui a conexão, tá vendo, ó, nenhum vazamento, foi rápido, fácil de encaixar, não tem aquela dificuldade de ter que ficar girando. Que dificulta por causa da fiação, você pode fazer a fiação depois, e essa era uma coisa que dificultava muito sem ter esse sistema, né. Então tá aí, pessoal, muito bom, aprovado, e a vazão de água é muito boa, Augusto. Aqui é muito fraca a água, era muito fraca, tanto é que tem que botar esse aparelho aqui para aumentar a pressão, e mesmo assim era baixa a pressão. E agora, pela questão da saída aqui, ficou excelente. Então, aprovadíssima, e muito fácil mesmo de instalar.